Olá amigos, estamos aqui em São Paulo passeando numa volta de carro Temperatura gostosa, 17 graus, hoje tá bom pra tomar café e chocolate Enfim, eu tô gravando esse vídeo pra primeiramente agradecer aos assinantes do canal Os amigos que participam do canal, que dão seus likes, dão seus comentários, seus joinhas Enfim, as pessoas que fazem o canal crescer Essa semana nós tivemos uma participação dos spotters, que foi muito legal Os fotógrafos que ficam ali na beira da pista, fotografando Uma turma bacana, vamos ter mais participação dessa turma lá no canal Tivemos também a participação do Coronel Paulo, da Polícia Militar Ele é comandante do Esquadrão Águia E foi uma conversa muito produtiva, ele explicou como é que funciona todo o sistema de voo E vale a pena conferir Terça-feira, às 17h, nós vamos ter uma live com o comandante Hernando de Porto Ele que é piloto comercial, também piloto acrobático e de demonstração aérea Voa em formatura, esquadrilha, voa T-meia O cara é uma lenda, uma feraça Vai ser muito bacana E na quarta-feira, o programa Porta de Hangar O nosso convidado é o Hércules Brezeguel, piloto, 28 mil horas de voo Sujeito fantástico Ele que dá instrução, cara, sensacional, uma conversa muito boa Rapaz, daqui a pouco nós vamos passar sabe aonde, na Fenderpool de Congonhas Vocês vão curtir lá, vou mostrar pra vocês Só vou cortar um pouquinho que o braço tá doendo, daqui a pouco eu volto, tá bom? Valeu! Ô pessoal, aí ó, tamo passando aqui na cabeceira 17 de Congonhas Uma lembrança boa, a gente fotografa os aviões É, curtição, eu era moleque, vim aqui passear Ficava aqui embaixo vendo os aviões pousar com o meu papai Com o meu irmão, muito gostoso vim aqui É, pra vocês terem uma ideia, do outro lado tinha uma lanchonete A gente parava o carro na frente da lanchonete E não tinha quase movimento, era uma delícia Vinha a pé, era muito gostoso passear em Congonhas Mas, devagarzinho, o movimento tá voltando Logo, logo vamos nos encontrar aqui, todos nós Pilotos e fotógrafos, comissários Ah, enfim, a tripulação toda, curtindo Já tem um aviãozinho comercial lá E muito bacaninha, olha aí ó Congonhas tá aí do ladrão Passando pela gente Muito legal Vou dar a volta só pra vocês terem a matar a saudade aqui Eu sei que tem muita gente que não tá saindo de casa Que não tá andando na rua Tá com aquele medão de pegar o tal do Covid Mas, a gente tem que começar a enfrentar E começar a trabalhar, pro país poder andar E todos, olha aqui esse túnelzinho Túnel Paulo Altran Grande artista Paulo Altran Tem um cara devagar aqui na minha frente Olha aí pessoal, que legal Já tem bastante táxi aqui parado É sinal que tá tendo um movimento As pessoas já tão vindo pro aeroporto Esse aeroporto é fantástico, né Eu adoro vir em Congonhas Olha o prédio da torre aqui na frente, que legal A Erika que tá filmando Mostra aí, Erika Olha que bacana, esse prédio antigo Prédio que é um cartão Uma assinatura Outro lugar que eu acho que é uma assinatura muito legal do aeroporto É aqui onde a gente vai passar agora Nessa próxima entrada A Erika vai filmar à direita aqui, ó A gente tá até reformando Mas olha que coisa bacana que é isso Vou passar bem devagarzinho Pra gente curtir, ó, juntos Olha que legal Já tem gente, já tem gente tomando café E eu tô feliz porque já tem um movimento Uma pena que tá fechado, né Pela manutenção Mas já tem gente tomando café A gente subindo as escadas rolantes Nada pra ver Os profissionais da área trabalhando Isso que é bem legal, né A vida devagarzinho tá voltando ao normal E... A passarela A passarela aqui, a doada Essa passarela antigamente era muito engraçada Era horrorosa Essa passarela Aí eles se reformaram Deixaram zero quilômetro Vamos seguir em frente, Erika Daqui a pouco a Erika vai filmar a cabeceira Às 17 Olha aí O final de passageiros Um pouco vazio, claro Mas... Já é tão novo Dia 6 do 7, 6 de julho Já vai ter mais movimentação O pessoal já vai estar Podendo frequentar restaurante E isso é muito Tô, 10 Quero ver os esforços aqui Apertando o dedo Nesse motor das câmeras Aproveitando pra fotografar Já tem barulhinho até de jato aqui, ó Jato, motoca, tudo Ele coloca o avião, Ariquinha Podia ter vindo o avião aqui Pra gente poder filmar ele, né Mas... De enquanto não tem Logo, logo vai ter mais movimento A gente vai ficar feliz A gente tá feliz E vocês vão poder fotografar Todas as máquinas Valeu Estão postos aqui Hahahaha Que legal E aí